Essa daqui, ó. Tem boas recomendações lá. Quem chegou na igreja atrasada hoje? Acabou a missa, gente. Resolvi vir aqui no mercado, ó. Com as crianças. Já está pronto. Olha que delícia. Acabei de fazer um bolinho, gente. Ele ficou tão moreninho. Nossa, ficou muito bom. É dessa cor que eu gosto, sabe? Ficou no ponto certinho. E eu nem sei que bolo que é esse. Ah, é um bolo de laranja. Olha só. E ele ficou muito moreninho, gente. Eu nunca consegui deixar ele tão moreninho assim, sem queimar. Porque ele não queimou. Ele ficou bem moreno, mas ele não queimou, ó. Ele está perfeito. Já separei aqui para as crianças, ó. Os três pratinhos deles, mais o leite para tomar aqui o café da manhã. E eu acabei agora. Estou terminando de lavar essa louça. Olha só. Fui colocando tudo em cima aí, do um e do outro. Daqui a pouco está lá em cima do teto. Vou ver se eu consigo secar e já guardar, já. Aí está aqui, ó. Que gracinha. Cadê meus meninos? Está todo mundo de fila para comer, gente? Todo mundo fica na fila para comer. Olha a fila, gente. Para pegar o Caíque com o cabelo dele. Vou peitar esse cabelo aí, Caíque. Lorenzo, leitinho. Mais o Samuel. Mais o leitinho do Samuel, viu, Samuca? É esse aqui? Cada um tem uma cor aqui, gente. Iniciando mais um vídeo. Seja bem-vinda a esse vídeo aqui no meu canal. Para você que é novo, se inscreve aí. Deixa o seu comentário. O seu like. Muito obrigada por estar aqui assistindo o vídeo. Mais um vídeo aqui. E agora eu vou fazer uma janta. Já tem roupa batendo ali, gente. Aqui não para. Aqui é o dia inteiro, praticamente, essa máquina aqui. Está aqui batendo, ó. Até coloquei, acho que, um pouco de sabão a mais. Já estendi. Acabei de estender roupa. E hoje eu fiquei trabalhando. Cartonagem. E agora... Vim fazer minha janta. Olha o amarelo. Que destaque que dá. Meu Deus. Dá muito destaque. Vou guardar minha impressora. Lá. E é isso aí. Olha só, gente. Já estou temperando aqui, ó. A minha coxinha. Que eu vou assar ela. Eu coloquei sal, alho, cebola. Coloquei também alguns temperos. Como orégano, pápica. Então ficou dessa cor aqui. Coloquei mais algumas coisas que estão aqui. Que eu não sei o nome. Nesse daqui eu esqueci. Mas olha só como que ficou. Tá tão cheirosa, gente. Então o tempero tá bom, hein. Tomara que na hora que assar fique bom também. E aqui eu falei. Kaique, vai lá colocar uma blusa pra você aparecer, Kaique. Você colocou a blusa? Olha só, gente. Ele colocou a blusa sozinho. Já é uma evolução, viu? Mas acho que não ficou muito certo, não, né, Kaique? Ficou? Vou arrumar essa blusa pra ele. Ele colocou sozinho. Tá dos avessos. E tá ao contrário também, né, Kaique? Vamos arrumar essa blusa? Vamos? Não. Vai ficar assim? Tá. Você gostou, filho? Sim. Ele já colocava o short sozinho já. Agora ele já tá colocando a blusa. Já já tá evoluindo. Brincou, brincou hoje. Olha só. Dormiu. Dormiram aqui. Tava assistindo o YouTube. Acabou dormindo os dois. Acabou tirando até o negócio do sofá. E esse aqui? Tá acordado. Olha, ele não dorme não, viu? Abatei meia-noite, né, Kaique? Já está pronto. Olha que delícia, gente. Tá com uma cara tão boa. Tomara que esteja com gosto bom também. Olha só. Ficou bem douradinho. Do jeito que eu gosto. Dourado. Aí aqui tá o macarrãozinho. Que eu coloquei brócolis no meio. Tá o macarrão. E a carne. Então, bora jantar. E se apreciar essa comida gostosa aqui. Quem chegou na igreja atrasada hoje. Estamos atrasados, gente. Hoje. Florian já tá lá na frente, ó. Samuel. E Kaique. Vamos que vamos. Acabou a missa, gente. Resolvi vir aqui no mercado, ó. Com as crianças. Porque não tem muita coisa em casa. Fruta. Legumes. Acabou tudo. Ah, então eu vim aqui. Agora eu tô escolhendo aqui, gente. Um abacate. Duas mangas. O preço nunca mais essas coisas, sabe? De bom. A única coisa que tá barato mesmo é a maçã. A maçã tá R$5,99. Mas também não sei se tá bom. Aí eu vou levar maçãzinha também. E banana. Terminei aqui. Agora vamos passar no caixa. Pra ver quanto que deu. Essa comprinha aqui. E as crianças tá tudo aqui já. Já estão com fome. Tô comendo o café da manhã antes de ir pra igreja. Mas já tá com fome. E como eu fiz comida ontem, né? Hoje eu não vou fazer. Porque tem a comida de ontem. Graças a Deus. Eu precisava também pegar papel higiênico, gente. Papel higiênico. Teve dois que molhou. Aí já saiu fora das contas. Da compra do mês. Tem dois lá em casa. Eu não sei se eu vou levar agora. Mas também onde tá o papel higiênico. Acho que não é nessa parte aqui, não. Acho que é na outra parte. Vamos lá. E aí já saiu fora das contas. E aí já saiu fora das contas. Cheguei, gente, em casa. E já cheguei daquele jeito, ó. Suada. Cheguei. Já coloquei aqui na mesa. Deixa eu mostrar pra vocês que a gente comprou. O meu cabelinho. Tô gostando tanto dele, gente. O cabelinho tá tão bonito. Agora que eu tô cuidando mais dele, né? Fiz uma hidratação agora bem assim na parte da manhã. Nele. Aí enxaguei tudo. Mas aí agora vou deixar ele solto. Mas tá um calor. Daqui a pouco eu prendo ele. Coloquei aqui em cima da mesa o que a gente comprou. Eu e as crianças. Aí eu comprei essas compras aqui durante a semana. Não sei se vai dar, né? Mas tá aqui. Comprei tomate. Que não pode faltar. Cebolinha. Maçã. Maçãzinha pras crianças. Repolho. Repolho. É pimentão. Não é pimentão, não. É chuchu isso aqui. Comprei chuchu. Banana. Quer mais, Lorena? Manga. Manguinha. Deixa eu ver isso aqui. Duas mangas. E? Manga. Abacate. Comprei as bolachas pras crianças. Então aqui tava na promoção. Essas bolachas aqui, gente, tava na promoção. Uma era R$2,20. Aí se levando quatro, ficava R$1,90. Cada uma. Aí eu peguei quatro. Essa daqui também, ó. Acho que era R$2,20. Aí ficou... Não, R$2,40. Uma coisa assim. Aí ficava R$2,20. Essa daqui é do Traquina. E essa daqui também eu comprei pra mim tomar o meu café da manhã, né? Que agora eu estou fitness. Comprei uma coca aqui sem açúcar. Mas eu sei que não é ideal, né? Mas eu não vou tomar, gente, toda essa coca. Eu vou tomar só um pouquinho só. Aí tem o... Pão de queijo que eu comprei pra gente assar durante a semana. Então, essas comprinhas aqui, gente, deu R$109. Isso aqui. R$109 foi gasto. A gente não faz mais nada com o nosso dinheiro, né? Mas é isso aí. Então, deixa eu colocar lá na geladeira essas coisas pra gelar. Sentei aqui agora. Gente, eu não preciso fazer o almoço, né? Porque... Ontem eu fiz. Não sobrou. Dá pra nós comer agora. E comer à noite. Assim espero. Mas se a noite faltar, a noite eu faço um arroz com feijão. Mais alguma coisa, né? Mas eu creio que vai dar. Porque eu fiz muito. Eu sou muito exagerada, né? Dá pra mim as crianças comer. Ainda sobra. E eu comprei, gente, a torneira pela Shopping. Pra colocar lá na pia. E já chegou. Aí eu tava falando com o meu irmão pra ele vir aqui, né? Pra ele colocar a torneira. E ele falou que vai vir aqui na parte da tarde agora. Então eu vou colocar a torneira. Aí eu sentei aqui. As crianças estão brincando com slime aqui. Massinha, né? Que eu falei que eles iam brincar. E tô na preguicinha aqui. Vou mostrar aqui pra vocês a torneira que eu comprei na Shopping. Se eu não me engano, acho que foram R$48,00. Mas quem quiser, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Essa daqui, ó. Tem boas recomendações lá. Muitas recomendações boas. Muitas vendas. E ela fica mexendo só pra cima e pra baixo. Aí, vou tirar. Vou ver se o meu irmão vem aqui pra tirar aquela que quebrou, né? Que eu não consigo fechar muito bem. E com medo, gente, de quebrar e depois não ter como abrir mais. Mas então, essa daqui. Essa torneira. Aí assim que o meu irmão chegar, eu vou filmar aqui pra ele colocar, né? Se ele for vir, né? Porque ele não deu muita certeza que vai vir, não. Mas, vamos ver. Olha quem chegou aqui, gente. Tio Ezo, pra fazer agora a nossa... Vai tirar a torneira aqui pra mim. Vai colocar uma nova, né, Tio Ezo? Vai ficar linda, tenho certeza. Tão facinho, né? Como que você desligou a água, Fih? Já desligou? Ah, não deve ser tão assim. Deixa eu olhar, porque se eu precisar colocar, aí eu mesmo vou ter que fazer, colocar as coisas aqui. Só colocar a fita, né? Eu tenho uma nova nova, né? Eu tenho uma nova nova. Eu tenho uma nova nova. You know you make me feel so alive Can't stop thinking about your day and night Love it when you kiss me, love it when we touch Every time I'm down here you make me smile You're the solution You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are You are the solution You are the solution You are, you are, you are, you are, you are, you are You are, you are the solution You are the solution Everything I needed I never thought I'd meet someone like you You know you are the reason The reason why I feel like I can fly Thinking about your day and night Love it when you kiss me, love it when we touch Every time I'm down here you make me smile You're the solution You are, 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 you are já colocou gente tão rápido né só que isso aqui acho que é pra frente né que aí põe a água aí escolhe qual que é ficou grande parece né que o negócio também aqui em cima se fosse um pouquinho mais baixo mas ficou bom tá ótimo pode ligar vamos ver temos uma torneira nova pode escolher aí também fi aí pode escolher assim nossa espécie tá tão pouquinho fi olha olha que bom ai 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 que belezinha temos uma torneira nova e vai para lá e vem para cá agora dá para lavar tudo adorei amei gente amei a minha torneira nova tá aprovada por enquanto né nosso irmão colocou foi super não faço acho que foi rápido né não tem muito segredo para colocar isso aqui tem que ter força para rodar mesmo aqui né para deixar bem rodadinho isso aqui mas ele colocou super rápido já aprendi da próxima vez eu mesmo vou tentar então aqui ó posso deixar assim ou eu posso colocar assim também ó então tá super aprovada eu gostei mesmo o valor tava super em conta gente então eu gostei da torneira amei ela esse foi o vídeo de hoje nosso sábado e o nosso domingo agora tá todo mundo aqui né espero que vocês tenham gostado para quem gostou aí deixa o seu like o seu comentário beijos no coração de todas vocês muito obrigado por estar até aqui nesse vídeo que Deus possa abençoar todo mundo e uma vida totalmente cheia de luz beijos no coração e até o próximo vídeo tchau tchau